A gente tá sem água aqui e aí a gente vai esvaziar a piscina todinha e a gente vai esvaziar a piscina, vai limpar e vai encher de novo. Agora eu vou lavar ela todinha. Olha o Sapa tomando banho. Que engraçado, gente. Eles gostam mesmo, ó. Olha, gente, que engraçado, meu Deus. Eles ficam nadando, tomando banho, tomando sol. Que nem ser humano que gosta de tomar sol, meu Deus do céu. Ele é gigante, gente. Vocês não tem noção. Olha isso. Olha só o tanto de folha que tem na piscina. Um mês que eu fiquei sem limpar. Ó pra isso. Olha ele tomando banho, ó. Mas rapaz. Gente. Gente. Tô com medo dele fazer xixi. Faz xixi não, hein. Olha ele, ó. Meu Deus. Onde? Olha ele na borda. Gente. Que descarado. Olha só, Jones. Que bicho safado. Olha pra lá. Na borda ali encostado tomando sol, ó. Rapaz. Deixa eu pegar ele de frente. Uhum. Eu sei. Gostar mesmo, né, Jones? Que... 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 A CIDADE NO BRASIL